TEM 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 Cláudio adentro igual a esse não tem Cláudio adentro igual a esse não tem Fui pra te falar Tô se esperando Fui pra te falar TEM 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 Cley Oiii TEM Oiii Oiii Índio come jota Índio come Indio come jota Indio come jota Quem quer ficar com o dedito Consistente, defende, 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 Indio Come Chato Indio Come Chato